Bom, boa noite. Aliás, são 18h51. Boa noite a todos os cearenses que estão nesse momento ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Estamos iniciando mais uma conversa aqui sobre a situação da pandemia no Ceará, sobre as ações que o Estado tem feito. Hoje foi um dia muito especial para o Ceará e para o Nordeste Brasileiro, onde nós oficialmente, com a presença do Ministro da Saúde do Governo Brasileiro, com a presença do General Pazuello, com a presença da Presidenta da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz responsável, é uma instituição centenária responsável pela pesquisa científica, produção de vacinas do nosso país. Também com o coordenador da Fiocruz aqui no Ceará, o doutor Carleire, ex-secretário de Saúde do Estado. Enfim, com a representação de vários profissionais da Fiocruz, do Ministério da Saúde, secretários, nós inauguramos hoje, oficialmente, a Central Analítica de Testagem da Fiocruz. É um laboratório que foi construído nos últimos dois, três meses. Toda a construção que vai realizar dez já estão em funcionamento. Nós tivemos a oportunidade de visitar com toda a segurança que é exigida do nível de laboratório como esse, mas que vai possibilitar a realização de dez mil testes por dia da Covid-19, PCR, que vai atender o Ceará e o Nordeste Brasileiro. Esse é um dos quatro laboratórios que foram construídos durante essa pandemia. Um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, outro no Paraná e aqui no Ceará. Exatamente lá no campus da Fiocruz, aqui no Eusébio. Esses laboratórios fazem parte de um projeto, todos pela saúde, liderado pelo Banco Itaú, por várias empresas brasileiras, que fizeram uma grande doação diante dessa pandemia no Brasil. E um dos investimentos dessa doação foi a construção desse laboratório, dessa Central Analítica, que vai permitir, repito, realizar dez mil testes por dia, quando chegar ao seu nível de capacidade de funcionamento, que vai atender vários estados do Nordeste. A estratégia da testagem é a estratégia mais importante do ponto de vista para definir as ações que os tomadores de decisão têm que tomar, governadores, prefeitos, secretários, enfim, é a testagem massa, é o monitoramento. Isso é que vai permitir, inclusive, nos orientar no retorno daquelas atividades que faltam ser retomadas aqui no estado do Ceará. Então, tivemos a presença do Dr. Paulo Chapchap, que é presidente do Ciro-Libanês, que coordena esse grupo de especialistas, que definiu a aplicação desses recursos. Tivemos aí, repito, a presença de vários profissionais e foi um momento importante para o Ceará. Lembrando que o Ceará já é um dos recordistas em testes no Brasil. Já são praticamente 600 mil testes realizados durante essa pandemia no nosso estado do Ceará. E com essa Central Analítica da Fiocruz, vai permitir ampliar essa testagem aqui no estado do Ceará, em parceria com o LACEN. Inclusive, aqueles testes que o LACEN receber irão ser encaminhados diretamente para aumentar a nossa capacidade também de testagem. Vamos conseguir agora aumentar e muito a nossa capacidade ainda mais de testagem aqui no Ceará. Então, eu quero agradecer não só os parceiros que tiveram a oportunidade de financiar esse investimento aqui no estado, mas também agradecer a Fiocruz, ao Ministério da Saúde, por essa parceria importante para o Ceará e para o Nordeste brasileiro. Isso aconteceu pela manhã e durante a tarde, nós passamos essa tarde quase toda em reunião com a equipe do Ministério da Saúde, com a presença do ministro general Pazuello, de dois secretários do Ministério, o secretário de Vigilância, o Arnaldo Correia, e o secretário de Atenção Especializada na Saúde, o Luiz Franco, Luiz Otávio Franco, além da presidenta da Fiocruz, a Nísia Trindade, e toda uma equipe de profissionais do Ministério, a nossa equipe da CESA, onde nós apresentamos as ações que o estado tem realizado, não só no enfrentamento à Covid-19, mas todo o plano de modernização, de regionalização que o estado está fazendo no nosso estado, a CESA está fazendo no nosso estado, a equipe, nós discutimos esse plano, foi um momento importante até para a gente estreitarmos as parcerias, principalmente com as expansões que estão sendo planejadas, a inauguração do nosso hospital da região do Limoeiro do Norte, toda a ampliação da rede, a integração da rede, então foi um momento importante para a saúde do Ceará, esse encontro, essa reunião hoje com toda a equipe da CESA e a equipe do Ministério da Saúde do Governo do Brasil. Tanto que eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do ministro, da sua equipe, a equipe da CESA liderada pelo doutor Cabero, e não tenho dúvida que essa união tem um único objetivo, é melhorar a qualidade da saúde, ampliar os nossos serviços, principalmente nesse momento de enfrentamento à pandemia aqui no Ceará. Nós mostramos a transparência do estado, as ferramentas de controle, os números, os indicadores, as ações que o estado tem feito durante essa pandemia, e a importância dessa estrutura para atender a saúde pública do estado do Ceará. Falamos da agência, falamos da fundação, enfim, foi um momento importante de estreitar, repito, a relação do Ceará com o Governo Federal e o Ministério da Saúde. Dizer também que contamos com a presença da Socorro Gross, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e também a presença do Ilamis, que é o representante do COSEMIS, que é o Conselho Secretário Municipal de Saúde do Brasil, e que tem um cearense à frente, que é o secretário de saúde aqui do Ceará, do município cearense. Portanto, foi um momento também onde nós pudemos, a gente pôde dividir aí as decisões em relação ao futuro do Ceará, e a parceria com o Ministério da Saúde. Não mais dizer que os números continuam em queda no Ceará, nós iniciamos hoje o novo decreto, que foi publicado ainda no sábado, onde as fases permaneceram praticamente as mesmas fases nas cinco macro-regiões do Ceará. A macro-região de Fortaleza já está na quarta fase, a macro-litoral leste continua na segunda semana da fase 3, a macro-região do Sertão Central na segunda semana também da fase 3, a macro-região de Sobral na segunda semana da fase 3, e a macro-região do Cariri se encontra na segunda semana da fase 2. Mas todas as macro-regiões permanecem em queda nos números, melhorando os números a cada dia. Portanto, isso é importante não só na rede pública, mas também na rede privada. Lembrando a importância do uso da máscara, a obrigatoriedade do uso da máscara, evitarmos aglomeração, lembrando que nós precisamos conviver com essa realidade até termos uma vacina. Portanto, evitar aglomerações, evitar a exposição, e é importante, repito, o uso da máscara individual, não só para cada um se proteger, mas proteger o próximo, proteger as pessoas que a gente gosta. Tá bom? Um abraço, uma boa noite, e até a nossa próxima live, até a nossa próxima conversa em relação, sempre aqui prestando contas e informando as ações que o Estado tem feito diante dessa pandemia. Um abraço e boa noite.